Hoje eu vim ensinar uma dica, um truque de maquiagem mais antigo do que eu Eu não sei se é mais antigo do que eu, mas faz muito tempo que esse truque existe Pra deixar o nariz bem bonito, um nariz fininho, sem cirurgia e sem nada Então se você quiser ver como que é o passo a passo desse truque pra deixar o nariz de boneca, de princesinha É só continuar assistindo o vídeo Bom gente, então vamos começar Eu vou usar este pó aqui, ó Translúcido para negras da Felicitar Gente, olha que legal Translúcido para pele negra não ficar esbranquiçada, gente A Felicitar arrasa nos produtos E vou usar esse pincel B906 de esfumar, que ele é meio chatinho Vou dar umas leves batidinhas assim, ó E tirar o excesso de produto E tudo isso, gente, é um grande truque de maquiagem Quando eu estico a boca assim, ó Eu consigo ver o meu ossinho do nariz Então eu vou fazer isso Vou esticar a boca pra baixo E vou contornar aqui, ó Assim, ó Vou fazer a mesma coisa do outro lado E vou passar aqui embaixo, ó Com apenas a pontinha assim, ó Do pincel Vou dar leve batidinhas Sempre tiro o excesso de produto E vou fazer aqui, ó Como se a pontinha do meu nariz Fosse arrebitada Então, ó Eu passo em toda a extensão aqui E tem aqui, ó Como se fosse uma bolinha na ponta do nariz E aqui, ó Você vai em direção à sobrancelha, ó Tira todo o excesso de produto na mão E esfuma pra lateral Sem esfumar aqui pra dentro Só trazendo daqui pra fora O importante é que isso Muito bem esfumado Ele não pareça um contorno Ele parece só a leve sombra Da luz mesmo, sabe? Ó, vou dar uma ajudinha com a ponta dos dedos E olha o efeito que já deu Para potencializar mais esse efeito Onde que tá mais claro Tá saltando E onde tá escuro Tá mais fundo Eu vou pegar um pincel aqui Pequenininho E vou passar um iluminador Soft and Gentle Bem na pontinha aqui, ó Do nariz Pra dar esse leve brilho E aqui, ó Nesse ossinho Na curvinha aqui, ó Bom, pessoal Como vocês viram o resultado O nariz fica bem desenhadinho E a pontinha de luz Dá a impressão de que ele é mais empinadinho Assim, sabe? E eu gosto muito desse efeito E a blogueira pioneira Os vídeos E os vídeos escolhidos com as sugestões Eu vou mandar beijo Então pode escrever aqui nos comentários E não esquece de se inscrever Se você não é inscrito no canal E é isso, meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau